O IERJ Social Business School é uma escola, como sempre, tem marcado a história do IERJ para empreendedores sociais. Desde 2008 que nós trabalhamos com e para empreendedores sociais para construir conhecimento, para partilhar conhecimento, trazendo grandes parcerias académicas internacionais e nacionais para juntar aqui o terreno e a prática. E agora o IES SBS é só mais uma consagração de uma vontade, de um sonho. Nós costumamos dizer até que é o elevar o compromisso que assumimos com o mundo em 2008, de conseguirmos chegar mais longe, de conseguirmos fazer mais, de termos um programa de formação mais intenso e com mais oferta, que responde às verdadeiras necessidades de quem quer implementar um projeto de empreendedorismo social e quer fazer crescer o seu projeto e aumentar o impacto no mundo. Nesta escola, um dos fundadores do IESJ não podia deixar de estar presente connosco, que é o Manóforo Jás. E, portanto, aquilo que nós dedicámos é um espaço, que é uma biblioteca, mas é um espaço de estar, simplesmente de conversar, onde pode ler um livro, onde pode fazer um brainstorming com os seus amigos ou com a sua equipa, onde pode inovar, onde pode criar, dedicado e fazendo uma homenagem ao Manóforo Jás, que foi sempre uma grande inspiração para nós. Foi quem nos apoiou no início, foi onde tudo começou, numa salinha no escritório dele em Lisboa e depois é que viemos aqui para Cascais, e que sempre nos provocou a fazer sempre mais, sempre melhor, a ver além da montanha. E, portanto, hoje também é um dia dedicado em homenagem ao Manoel e a este espaço que montámos e que vai estar sempre, com certeza, em renovação constante, porque o Manoel não era homem de não ficar, de ficar parado. Portanto, essa homenagem vai ser uma coisa constante, com certeza. Nós, nos últimos quatro anos, em parceria com o INSEADAS, com o Negócios Francesa, com a Câmara Municipal de Cascais e com a Fundação EDP, chegámos a formar mil pessoas e esperamos que com estas instalações conseguirem aumentar bastante mais este número. Daqui para a frente, quais são os passos que podemos esperar mais imediatamente? Um novo e aumentado portfólio de formação, portanto, uma oferta mais diversificada, que vai mais de encontro às necessidades de quem quer realmente gerar transformação social positiva neste mundo e também um acompanhamento mais próximo a todos aqueles que nos quiserem visitar aqui em Cascais. O Manoel era um sonhador, um curioso, um super-homem, um inquieto, era um otimista doentio e era um exemplo que inspirava. É, não era é. É porque ele continua a tocar as pessoas e a inspirar as pessoas. Ele obrigava as pessoas a pensar e a não desistirem. E, portanto, a frase em que eu resumo o Manoel, que é, aliás, uma frase que ponho num texto do início do livro, que foi lançado agora há pouco tempo, o Manoel sonhou tudo, tudo, pediu tudo e teve quase tudo. O universo de alunos em qual contato. Chegarmos agora aqui e termos uma business school na área social, termos o IES com a força com que está. É, de facto, aquela ideia de que algo que sonhei, que tive uma ideia e que hoje se transformou em algo muito maior, nem eu próprio tive capacidade para antever quanto ia crescer. E, de facto, hoje é uma referência também a nível nacional, a nível internacional. Tenho já trabalhado com muitas instituições do Conselho de Cascais, na área social, e eu estou a crer que, com o IES, nós estamos muito mais inteligentes, mas muito mais sensíveis ao outro, de trabalhar para o outro, de dar forma e força para que aqueles homens e mulheres que em Cascais se dedicam, de facto, à felicidade do outro, encontrem no IES uma escola, encontrem no IES uma instituição que lhes dá a capacidade de serem ainda mais fortes. E, estando eles mais fortes, Cascais fica mais forte, fica mais coeso, e, por isso mesmo, nós só temos que agradecer àqueles que têm vindo a construir e a desenvolver o próprio IES.